Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Nina, você está no canal desenhos crocantes, sejam muito bem-vindos, caso é a primeira vez que você está vendo um conteúdo aqui com a gente, uma aula, seja muito bem-vindos, assiste aí a aula com a gente, se você gostar do conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, não esquece do like, tá? Quando você clicar no sininho, seleciona todas, porque aí sempre quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai avisar para você, tá bom? E lembrando, gente, que os riscos, tá? Tanto esse, como de cada aula aqui do canal, eu deixo em PDF na descrição, deixo também na comunidade aqui do canal e lá no Instagram, no Destaque Riscos, tá? O meu Instagram é desenhos crocantes, caso alguém queira me seguir, ok? Gente, então, sexta-feira, né? Hoje, no caso, é sexta-feira, né? Que eu tô colocando esse vídeo, nas sextas-feiras eu sempre coloco uma dica, vou deixar de postar as dicas? Não, mas aí vocês sabem, eu gosto de fazer vídeo pra vocês que realmente tenha algo a agregar no trabalho de vocês. E essa semana aqui, enfim, eu não sei o que postar, eu não sei uma dica, assim, que seja realmente interessante pra vocês, então, por isso que eu tô colocando essa aula aqui, na verdade, é uma regravação, então, esse desenho eu já pintei lá no começo do canal, e eu resolvi regravar algumas aulas aí pra vocês, tá? Porque agora, graças a Deus, né? Tô com um celular melhor, já tô com iluminação, aí eu achei uma boa ideia regravar, minha pintura também mudou, né? Porque a pintura da gente, conforme os anos vão passando, também vai me modificando. Então, tá, vamos começar. Vou passar aqui pra vocês o que foi que eu usei, o que tá aqui no canal não tem esse fundo com extensio, na época também eu não trabalhava com extensio, mas eu vou deixar tudo bem bonitinho aí pra vocês, além do risco em PDF, vou deixar também a numeração dos extensios, as cores das tintas que eu vou utilizar nessa aula, né? E a numeração dos pincéis, tá? A referência e a numeração, tudo bem bonitinho aí pra vocês, mas aí eu vou passando aqui. O fundo, eu passei a misturinha azul bebê. Nos encontrinhos aqui, ó, tá vendo que tá um azul mais forte? Foi o azul caribe. Aí, no chão, eu vim com a misturinha. Que é o incolor misturado com o verde soft. Depois, eu vim com um pouquinho do verde musgo claro. E depois, eu vim com verde grama. Essa sujeirinha aqui, ó, é só um pouquinho do ocre ouro. Ok? E os extensios, a numeração, eu vou deixar aí certinho. E as cores que eu usei também, eu vou deixar. Eu vou botar os extensios e embaixo, eu vou deixar as cores assim separado, porque vai ficar melhor pra vocês, tá? Aí, o que é que eu usei? Eu usei a misturinha aqui, ó. Essa parte mais clara. É a misturinha incolor, mais o verde seco. Aí, nas folhas, eu usei verde folha, verde musgo e verde grama. Tá bom? E agora, vamos para o leãozinho. Mas aí, deixem sugestões, gente. É porque, às vezes, tem alunas que deixam a sugestão. Ah, faz isso, faz aquilo. Só que, às vezes, eu já gravei, entendeu? Já tem aqui no canal. Então, vamos simbora. Eu nem me lembro qual foi a cor que eu usei. Mas, enfim. Como é uma regravação, eu não vou fazer exatamente igual, né? Eu vou fazer como eu tô pintando agora. Tem cores novas, enfim. Eu vou usar o palha. Quem não tiver o palha, pode ser o marrom. Ou... O marrom, não. O marfim. O palha pra marrom é bom, né? Ai, meu Deus. O marfim, gente. Que, inclusive, era... Acredito que foi a cor que eu usei no outro vídeo. Então, vamos simbora. Vou usar o palha e... A cor mostarda. Essa cor aqui. Aí, eu com a mania, né? Pra tirar. Essas coisinhas aqui que ficam. E é bom você tirar, porque às vezes cai dentro, sabe? Aí, a mostarda. Viu? Ah, mas eu não tenho. Aí, você... Substitui o palha pelo marfim. Você pode substituir... Mostarda pelo siena natural. Que também vai dar tudo certo. Tá bom? Eu tô aqui com o pincel... O 4, 5, 6 da Condor, né? O cabo amarelo. Esse aqui é o 10. Que eu ainda não ajeitei o número 8 pra mim. Eu tô com aqui, mas tá... Já tá muito curtinho. Vai ficar duro. Então, tá. Eu vou preencher aqui o corpinho, tá? Com o palha. Vou aproximar aqui. Fica melhor, né? Pronto. Agora, eu vou vir com mostarda. Marcando aqui. Aí, eu vou regravando, mas se tiver alguma dica legal aí pra vocês... E eu libero aqui no canal, tá bom? Ah, não. Essa parte aqui vai ser da mesma cor da juba. A pontinha, né? Da cauda dele. Gente, não posso deixar de agradecer a vocês, viu? Que estão sempre aqui no canal, engajadas aqui no canal. Sempre deixam comentários. Deixa o like. Assiste os anúncios pra me ajudar. Quem também quiser participar do clube de membros, é mais uma opção aqui do canal. É só você clicar em seja membro. Tem os planos. Você dá uma olhadinha. E eu deixo aí na descrição também os dois cursos que eu tenho. Um pra iniciantes, né? Se você gosta de assistir o conteúdo, se interessou... E quer iniciar... É um curso bem objetivo, tá? Eu não sou muito de enrolar, não. O que realmente você vai precisar, o que realmente, assim, são dicas que... Que eu acho, assim, que são bem válidas pra quem tá iniciando. Prontinho. Eu vou pegar agora o marrom. Tá quente hoje, gente? Tá quente. Um pouquinho marrom. E aí Amém. Amém. E agora eu vou aqui pra juba, deixa eu descer um pouquinho, vou dar esse pincel pra cá. Eu vou utilizar a cor jatobá. Então, eu vou preencher toda a juba. Como é que tem essas pontinhas, né? Então, é bom ir fazendo assim, ó. Tô usando o pincel 421, número 12. Aí, depois você vem... Com o outro pincel. Aí, assim eu vou fazendo em toda a juba, tá bom? Olha, então, deixa eu diminuir um pouquinho, pra vocês, né, verem a juba bem... E vou, já fiz aqui o contorno, né, com... O pincel número 2, aí agora vem, ó... Vem puxando pra dentro. Agora, peraí, deixa eu fazer aqui na... Aproveitar e fazer logo aqui o da cauda também. Marrom. Vou pegar esse aqui de novo, porque ele é muito bom assim, ó, pra fazer esses cantinhos, tá? Pra ficar um acabamento bem bonito. 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 E aí 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 Eu vou pegar um pouquinho de Pode ser a cor palha mesmo Eu ia pegar areia, mas eu vou usar o palha pra justamente também pra não ficar pegando muitas tintas, né? E aí E aí E aí Pronto, aí agora eu vou pintar o roxinho Com palha, agora vamos, peraí, deixa eu limpar aqui o pincel, não lavei não, tá? Só limpei no pão Voltando aqui Voltando aqui pro mostarda E aí E aí Bota assim, bota assim, bota assim, bota assim, bota assim nos cantinhos dos olhinhos dele E aí E aí Eu vou pegar aqui um pouquinho do papaya. Pode ser o rosê também, tá, gente? Rosê, o rosa-chá. É porque pra menino, pra menina e pra menina, eu tô gostando muito de usar o papaya. Aí, eu tô usando muito essa cor, sabe? Tem tempo que é assim, né? A gente usa sempre aquela cor, aquela cor, né? A cor da vez é essa, papaya. Lavei aqui o pincel que tava com... Deixa eu limpar bem aqui, que eu quero que fique bem suave. Essa bochechinha. O blanchinho, né? Pronto. Marrom. Tá ruim de pintar com esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo pintar com esse número oito. Ó, porque tá curtinho, tá vendo? Aí, ele fica duro. Tá na hora de aposentar. Tchau. Tá na hora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Amém. 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 Rosé e vermelho profundo. Ó. Vermelho profundo. Pode ser o Púrpura também. E o rosé você pode substituir também pelo Rosa Chá. Agora o branco. Eu vou pegar o pincel redondo. Deixa eu procurar aqui, gente. Aqui, ó. 425 número 6. Pincel redondo. Você pode marcar com lápis e depois só preencher. Né? Porque como eu já tenho uma praticazinha, aí eu já faço assim direto. Mas você pode marcar com lápis. Fica mais fácil, tá? Principalmente pra quem tá iniciando. Ó. Encerrado. Agora eu vou fazer o contorno, a finalização e já volto com vocês, tá? Prontinho, turma. Vou explicar pra vocês bem direitinho o que foi que eu fiz. Eu contornei o elefantezinho. O elefante foi bom, né? Não. Não. O leão. Não que eu tirei elefante. O leão com o marrom. Mas a gente vai pintar o elefante depois. Eu contornei com o marrom. É... Aqui os bigodinhos dele foi com sépia. E os olhinhos com o preto. Preto e depois eu dei uma iluminada com o branco. É... Aqui... Tá vendo que tá mais escura a juba? Eu dei um toque, um retoque com terra queimada, né? Um sombreamento extra. E aqui nas folhas eu usei o verde pântano. Dei uma iluminadazinha com o branco. As graminhas foi com verde pinheiro. E a sombra aqui, ó, embaixo da... Das patinhas, né? Por aqui também foi tudo com o verde pântano, ok? Então tá tudo certinho. É... Repassei também o marrom. Eu não tinha assombreado com o marrom, né? Então, depois de contornado e seco, eu retoquei novamente com o marrom. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? De mais essa aula. Essa regravação. Eu acho que eu vou deixar marcadinho aí na... Ou no título ou na capa. Que é uma regravação. E... Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando. Se... Se tá legal, né? Se a ideia é boa. Tá bom? Um beijão. Um bom final de semana pra todo mundo. E até a próxima dica. Tchau.